Coloca-se, tá tudo pronto para a partida do prêmio Tumbleark, vamos ao pulo de partida. Atenção! Oi, dada a partida para o quarto par do programa, atrasou-se um pouquinho, mas já está em carreira o Jokemaster. Vai tomando a ponta e tal Bassage, livrando um corpo inteiro, dois de vantagem. Lá por fora, Luemba tomou a segunda colocação, por dentro, Domilock em terceiro, Jokemaster avança lá por fora e tomou do Canadian Boy a quarta colocação. Depois vão o Emperor Storm, desejado a América e jubilado. Entraram pela grande curva e o Taubassage tem um corpo inteiro, Luemba em segundo. Lá por fora, Jokemaster avança e tenta a terceira colocação, em quarto, por dentro, vai atuando Domilock, em quinto, pelo meio, Canadian Boy. Depois, mais próximo, Emperor Storm, emparelhados. Por dentro, o competidor desejado, América, por fora, jubilado. E assim, eles vão cruzando a seta dos 700 e o Taubassage ponteia, mantém o corpo inteiro balançado, Luemba em segundo. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final em frente às tribunas gerais, na ponta Itaubassage. Ele mantém o corpo inteiro, dois e três de vantagem, Jokemaster avança, tenta a terceira e tenta a segunda colocação, a 400 do espelho. O ponteiro é o Itaubassage, ele mantém dois e três corpos de vantagem, Luemba tenta avançar por fora, avança Jokemaster colado aos poucos. Atropela o desejado, American, a 200 do espelho, com a farda de Lucas Reis, na ponta Itaubassage, tem 4, 5 e 6. A luta vai ser pela segunda colocação, capo por fora, pegado de canata, jubilado, avança e tenta a segunda. Pisaram a seta dos 50 do espelho, na ponta Itaubassage, a vitória para André Mendes. Cruzam a faixa final, Itaubassage, jubilado. Depois, número 4, Luemba, Jokemaster, até os demais, vamos aguardar o placar.